Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui para o nosso canal Brilho do Meu Sertão. Meu nome é Carla Maria. Se você é novo passando por aqui, convido você a se inscrever nesse canal para ser mais um membro. Peço também para vocês que iniciem o vídeo aí deixando aquele like, deixem os comentários, ativem o sininho de notificação e compartilhem o vídeo. E olha só, gente, no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma visita na minha tia e aí chegou aqui umas coisas para ela do Ceará, umas coisas nossas que nós temos o costume de comer lá e aí eu achei bem interessante gravar para mostrar para vocês aqui essas coisas nossas. Eu vou apresentar a minha tia aqui para vocês a primeira vez dela aqui no canal. Aqui é a minha tia, dá oi, tia! Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, vamos tomar um cafezinho com farinha. É o que a gente mais come no Ceará, né? Cafézinho com farinha da água, farinha de cuba. É, a nossa farinha aqui, gente, essa farinha aqui nossa, é típica mesmo nossa do Ceará, que é a nossa farinha de cuba que a gente fala, né? E aí tem outras coisas aqui também que a tia Morena vai estar mostrando aqui e a gente vai interagir um pouco aqui nesse vídeo. Esse é um feijãozinho de corda, né? Que a minha mãe mandou, que é da safra do ano passado, né? Essa farinha. Tem essa goma aqui, né, gente? Que é a goma que faz a tapioca que a gente mesmo faz, né? Lá no Ceará. Muito bom! E aqui, ó, para quem não sabe, é o colorau. Colorau que a gente tempera a nossa comida cearense. Um bom cearense não faz um peixe sem um colorau. Tudo natural, natural, né, tia Morena? Tudo natural. E aqui, ó, vem nada mais, nada menos do que coco lá, colhido lá do quintal, lá da casa do meu pai. Coco fresco, maravilhoso, para cozinhar peixe. E é isso aí. E aqui, um leozinho de abelha, colhido lá das abelhas. A gente colocou no vidrinho aqui, mais ou menos, né? Muito bom! E aqui, veio umas folhas que eu não vivo sem essas folhas. Não sou nada contra remédio de farmácia, mas eu me curo com essas folhas. Chama folha de graviola. Dor de cabeça, dor no estômago, tudo. Toma o chá de graviola. É boa, viu, gente? E aqui, minha sobrinha veio visitar, né? Como aqui cearense não come pão, o que é que ela vai comer mesmo? Café com farinha. Mas vamos voltar aqui, gente. Uma coisa que a gente é de costume fazer, né? No nosso Ceará. É, cafezinho com farinha, ó. Farinha d'água. Cafezinho d'água, de pulva. E aí, a gente coloca um pouquinho de manteiga, gente, para ficar melhor. Um pouquinho de manteiga, para dar um sabor, né? Que lá a gente tem o costume de comer pão, né? Bolo, é farinha mesmo. E aqui só não tem um peixinho, né? Que a gente come com peixe. Mas é o que tem, né? E a gente fica... A gente mora distante da família da gente, mas a gente fica muito grato quando a gente recebe coisas que é da nossa terra, principalmente quando é da nossa terra mesmo, sabe, gente? Cultivado pelo vovô, pelo meu pai, né? Pelo meu irmão, meu tio. Meu pai não fez, né? Essa farinha, né? Foi agora mesmo, nesse mês agora que meu pai fez essa farinha. Aí hoje meu pai mandou aqui, ó. 15 litros de farinha. E aí, gente, como a família é grande, né? Aí a gente vai dividir aqui, né? A farinha veio para a minha tia. Mas aí a gente vai dividir. É um litro para cada. E é isso, gente. E aqui, ó. Não sei se vocês já tomaram café com farinha e... Só tenham cuidado para não inchar, que o café é pouco, viu, gente? Mas olha só, gente. Aí fica assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fica assim. E a gente lá no Ceará, na minha região, nós temos o costume de tomar o cafezinho com farinha. Mesmo se tiver a tapioca ou o pão, a gente tem costume, porque para tudo a gente usa a farinha de mandioca. Então, é muito bom mesmo, sabe? A gente que tem costume dessas nossas culturas, é muito bom, viu, gente? Gente, também aqui a tia Morena vai mostrar. Até no canal, eu tenho até um vídeo falando sobre. Esse aguardente de jalapa é bem, bem também de nosso costume, né, tia Morena? É isso. Tomar, né? Minha avó fala que é bom... Tomar ou cheirar, né, gente? Isso aqui evita vários males na nossa saúde. Dor de cabeça, tudo. Remaltismo, né, avó fala? Remaltismo, problema circular, problema no nariz. É só cheirar o aguardente de jalapa. Cearense que é cearense não vive sem esse remédio, viu, gente? É, gente. Super recomendável. E assim, gente, é um remédio típico também nosso, que a gente pode estar comprando em qualquer lugar, sem receita médica, porque é um remédio natural, né, tia? Então, não tem problema nenhum de tomar. E a gente usa, assim, passa assim, né, na cabeça, quando tá com dor de cabeça. Doeu a cabeça, passou ele. É, é uma coisa bem típica. E é isso, gente. E aí, a gente vai tomar aqui um cafezinho com farinha, né? Vamos ver aqui se a tia Morena vai sair uma tapioca aqui também, né? Pra ficar melhor. Ela quebrar um pouquinho aqui, natural, pra fazer uma tapioca. E é isso, né? Então, é isso, né, gente? Aproveitei aqui a oportunidade pra gravar e pra interagir um pouco com ela aqui, com a minha tia, né? Ela que é irmã da minha mãe. E é isso. E a gente quer agradecer, né, a minha avó, a minha mãe aí, né? Por as coisas que a gente recebeu aqui. A gente agradece de coração, né, tia Morena? E agradecemos também vocês aqui por estar assistindo esse vídeo. E a gente dá um tchau aqui pra vocês, né, tia Morena? Tchau, gente. Tchau, gente. Curta aí, aproveitem, compre farinha, hein? E é isso, gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.